Olá, sou o Fabrício e hoje vou falar um pouquinho sobre o mundo fascinante das capivaras, um dos maiores roedores que existe no mundo. Então, vem comigo para aprender um pouco mais sobre esse animal. As capivaras pertencem ao reino Animalia, Filocordata, classe Mamália, da Ordem Rodentia e da família Cavide. São parentes próximos dos porquinhos da Índia e de outros roedores sul-americanos. Nativas da América do Sul, as capivaras são encontradas perto de rios, lagos e pântanos. Elas são excelentes nadadoras e podem permanecer submersas por até 5 minutos. Estes animais são herbívoros, alimentando-se principalmente de graminhas e plantas aquáticas. Uma característica interessante é que eles praticam a coprofagia, ou seja, comem suas próprias fezes para obter nutrientes, assim como os coelhos também fazem. Capivaras são animais sociáveis, vivendo em grupos que podem ter até 20 indivíduos. Essa estrutura social complexa inclui uma hierarquia clara e ajuda na proteção contra predadores. Embora não estejam atualmente em perigo de extinção, as capivaras enfrentam desafios, principalmente devido à perda de habitat e à caça. A conservação destes animais incríveis é fundamental para a biodiversidade dos nossos ecossistemas. Bom, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre este grupo de animais, que são os roedores gigantescos que a gente tem aqui na América do Sul. E, se gostou deste vídeo, comenta aqui embaixo, curte, compartilhe. E, se você quiser que eu fale de um outro animal, é só deixar nos comentários que eu faço no próximo vídeo, ok? Então, até mais! E, se você quiser que eu fale de um outro animal, é só deixar nos comentários que eu fale de um outro animal.